Esse é o Matheus e HP! Se inscreva e dá um like! Fala aí galera do Youtube, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus falando e vamos começar uma nova série. Deixa eu só arrumar aqui ó pessoal, aê! Pessoal, hoje vai ser uma nova série. Uma série falando sobre coisas novas que vão ser lançadas nos anos. Então vamos ir para a reinaugurada, vamos mostrar uma das coisas que vocês muito gostam. Então vamos começar. Com a intro vocês já viram né? O retrato a seguir se mostra o Gambo e o Darwin do famoso desenho do Cartoon Network. Incrível mundo de Gambo. Então pessoal, mas vocês estão olhando que formato é esse? Vocês reconhecem esse formato? É um pouco familiar? Bom, o título do vídeo vocês já leram, mas algumas pessoas estão pensando assim. Como assim? Bom, os criadores de Don't Hug Me Ares, que é uma série louca, bizarra e extremamente... Como é que eu posso dizer? Tem muita coisa... Como é que eu posso dizer? Tem coração real, tem órgãos dessas coisas. Então é melhor vocês não assistirem essa coisa. Então, os criadores, quem conhece o Don't Hug Me Ares, que é muitas pessoas conhecem. Se vocês não conhecem, está aqui um trechinho para vocês verem. Vocês viram o trecho? Beleza! Ah, e outra coisa. Se vocês não conhecem o Don't Hug Me Ares, que é... Eu estou avisando. Eu tenho cenas muito fortes, né? Então... Mas se você é forte mesmo, aguenta... Eu... Ai, desculpa pessoal, peraí. Isso é só armazenamento, eu só estou limpar os dados, papapá, coisa e tal. Eu recomendo muito para vocês assistirem, se vocês são muito fortes. Quem é sensível, não assiste essa série. Mas quer ver, você acha que o negócio é bonitinho? E esquece esse papo. Bom, os criadores Beck e Joe, que são os criadores que fizeram Don't Hug Me Ares, e vão fazer um crossover com o Incrível Mundo de Gumball. Um episódio chamado The Puppets, que dura 11 minutos, como quase todos os episódios do Incrível Mundo de Gumball, que dura pelo menos uns 10 minutos, ou 11 minutos, ou 12 minutos. Bom, pelo menos umas partes onde dura 3 minutos, aparece uma dessas imagens deles em formato de fantoche. E como? E como? E como, galera? E como? Como eles fizeram isso? Com os criadores Beck e Joe. Criadores do Don't Hug Me Ares. Então quer dizer que o episódio The Puppets, bem no futuro, eu não sei como vai ser esse episódio, só sei que vai ter um crossover entre Don't Hug Me Ares, que é com o Incrível Mundo de Gumball. Eu tô usando um vídeo de um cara que tá falando sobre essas coisas também. Então esquece disso, tá? Eu não editei, eu tô pausado o vídeo, entende? E o Don't Hug Me Ares, que é, eles usam pelo menos fantoche, ou desenho animado. E também eles usam imagens em 3D, feitos de tecido, em stop motion. Que está a verdade aí, bem nessa tela do Gumball e do Darwin, se abraçando juntos. E o Darwin tá apontando pra tela? Enfim, essas imagens de tecido. Eu vou mostrar como é que eles fizeram essa coisa. Bom, aqui está uma imagem de como eles fizeram esse papelão de tecido, essas coisas. Porque o Gumball, o Darwin, eu acho que eles não sei o que vai acontecer nesse episódio. Eu não sei, ainda não lançou, nem lançou nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil os episódios demoram pra caramba. Então eu acho que a Rita temporada vai lançar no ano que vem. Tá, resumindo. Eu não sei, mas eu acho que eu posso chutar. O Gumball e o Darwin ganharam fantoches, e aí eles entraram numa dimensão de fantoches. E ficaram naquele formato, e aí eles voltaram. Não, é sério. Ó, se vocês estão falando que isso tá errado, se vocês verem esse vídeo pro futuro, se vocês falarem que errou, porque esse episódio ainda não lançou. Mas se lançar, e eu estiver errado, não me culpem, porque eu só tô só teorizando. Entenderam, galera? Deixa eu falar, usar mais uma pausa pra eu ver se tem mais algumas imagens. Ah, que errada! Olha só, uma imagem... É o mesmo mesmo, mesmo. E eles se parecem muito com os personagens de Don't Hug Me Am Scare, pessoal. É muito parecido. Não tanto, né? Mas olha só que massa! Easter Egg com Don't Hug Me Am Scare. Esse tapete eu vi falar, pessoal. Eu vi esse tapete num episódio de Don't Hug Me Am Scare. Eu vi! Eu vi! Olha lá. Então vamos olhar bem direito essa imagem. Bom, podemos ver o Darwin assustado com dois bonecos que se parece com o Red Guy e o Yellow Guy com o Dot Guy. Ou eles se parecem também com o Roy. Roy é o pai do cara amarelo. Vocês vão entender no segundo episódio até o sexto episódio que vai lançar. Vamos ver mais algumas imagens. Depois eu vou reparar lá de uma pra outra. Bom, podemos ver o Gumball no estilo maluco. Olha lá a cara desse cara. Parece um fantoche mal feito, mano. Mas... Desculpa. Mas, pessoal, eu não posso acreditar que a Becky e a Joe fizeram um crossover de um desenho animado na Cartoon Network pra um desenho de criança que se tornou um desenho violento juntando crossover. Será que o Yellow Guy, o Red Guy e o Dark Guy vão aparecer nesse episódio? Hum? Não sei. Eu acho que o Gumball tá caindo. Porque eu acho que eles entraram na dimensão e estão caindo. Porque eu não tô vendo nada lá no fundo. Eu só tô vendo nuvens e uma nuvem roxa e um céu azul. Eu vou tentar aqui agora. Vamos ver mais uma imagem. E vamos ver se tem mais. Bom, galera, podemos ver outra coisa. Olha só! Eu acho que eu tinha acertado. Gumball e o Darwin ganhando fantoches. Mas eu esqueci de falar outra coisa. Só fantoches deles mesmo. E olha só! Tem um outro cara. Eu acho que ele deve ser o mestre dos fantoches. Só vou chutar. Porque eu me lembro do episódio do Jovem Titãs que eles se transformaram em marionetes. E tinha uma meia estranha. Muito estranho! E ele era o mestre dos fantoches. Eu acho que esse cara pode ser o mestre dos fantoches. Enfim, vamos ver mais uma imagem. E aí eu volto de novo. Ok, galera! Mais uma imagem. E olha! Na foto da esquerda... Não, um pouquinho de medo. Mas a foto da direita tá bem legal. O cara é... O Gumball é o fantoche! Que massa! Ah, eu acho que a imagem da esquerda é porque eles esqueceram de pôr o Pompila. Então vamos ver mais imagens. Se não tiver, aí eu falo tudo. Bom, galera, não tem mais imagens nesse vídeo. Se vocês viram mais uma imagem no Google, essas coisas, coloquem aqui nos comentários pra eu ver também. E bom, galera, agora vamos falar sobre as referências. É muito parecido! Será que o Gumball e o Darwin não estão em estilo fantoche que você abre a boca assim? Mas sim, só segurando. Não abre a boca, não fecha, não abre a mão. É só tranquilo que eles não falam, tá? Eu acho que é feito o mesmo de stop motion. Mas é sério, é muito legal, mano! Eu tô esperando esse episódio. Eu não sei se ainda lançou, mas depois de eu editar esse vídeo, eu vou ver se já lançou esse episódio. Se já lançou, amanhã eu faço um react desse episódio. Se não lançou, eu espero, tá, pessoal? Ah, e sabe por que eu demorei de fazer vídeo? Porque eu tava na casa dos meus primos, se divertindo muito, essas coisas, não deu pra gravar. Mas eu voltei aqui de viagem, mas eu vou voltar de novo pra casa dos meus primos, só pra brincar mais um pouco. Aí depois eu vou voltar. E as férias já estão quase acabando, hein, pessoal? Pegue seus materiais escolares. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo de crossover de Don Eggman, que é com o incrível Amor de Gama. Se gostaram, já deixa o like, se inscreve no meu canal. Chegamos a 20 inscritos. Muito obrigada. Vamos chegar a mais inscritos. Vamos chegar a 45 inscritos, a 100 inscritos. Eu só tô só esperando. Por favor, galera, eu tô pedindo de coração. Então é isso. E tchau!